Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a um canal que faz tempo que eu não reajo, vou trazer as músicas aí que eu não trouxe nesse meio tempo, mas é porque essa música aqui me chamou muita atenção quando ele postou. A trajetória é por um beijo, do Byakura, e na tampa já tem assim, aquela cena ali de Tinson Man que a gente assiste e fica tipo... Sabe, meio... É, é uma cena assim um tanto quanto nojenta, eu diria, muito nojenta na verdade, poxa, a Rimeno literalmente vomitou na boca do Denji e ele engoliu. Sei lá, que ódio, deu até um, sei lá, um arrepio. Enfim, é que me chamou muita atenção, não só por ser uma cena marcante no anime, mas porque me faz pensar muito na minha vida. É porque eu ainda não tive o meu primeiro beijo, nem nada. Eu tenho uma coisa aqui, eu não sei se eu me arrependo ou não, talvez o futuro me arrependa, mas talvez não. Mas é porque eu, tipo, eu não queria que meu primeiro beijo fosse com qualquer um, sabe? Eu queria que fosse com alguém que eu gostasse, mas eu fico pensando que talvez o futuro me arrependa. Então, mas talvez se eu, tipo, se for com qualquer um, talvez eu me arrependa também. Então eu fico muito... É um tema assim que eu tô sempre pensando, resumindo, né? Então quando eu vi assim o título desse vídeo, eu pensei... Isso aqui me lembra assim a minha vida, não de um momento bom, hein? Não de um ponto assim da minha vida que... Que me deixe assim bem pensativo por muito tempo, eu diria, né? Enfim. Ai, sei lá, eu tô... Sei lá, é um tema assim que me bota realmente pra pensar, sabe? Eu posso me arrepender? Se for com qualquer um? Posso. Eu posso... Me arrepender se eu vou ficar esperando e demorar muito e quando for eu pensar Nossa, perdi muito tempo da minha vida assim fazer isso? Posso. Então é uma coisa assim que me deixa um tanto quanto... Ansioso? É, bastante. Ai, por que que eu sou assim? Eu não sou uma pessoa que eu realmente me importo normalmente com questões sentimentais mesmo. Não tenho muito apego nas coisas nem nada. Na verdade, com nada. Eu sou até bem frio, na verdade, né? Tipo, eu me importo, mas também, sabe? Não é que eu não me importe, né? Eu me importo, mas também, qualquer coisa assim também, sabe? Por mim, tipo, eu me importo, mas se... Eu me importo assim com as coisas, mas se não tiver aquela determinada coisa que eu me importo também não é muito. Tipo, uau, nossa... Não, sempre fui bem, tipo, de boa com qualquer coisa assim. E... E eu fico com muita raiva de mim mesmo. De por que que com esse ponto específico eu me importo? Eu queria não me importar. Eu queria não querer que fosse com alguém que eu gostasse. Deixa muito indignado. Ah, sei lá. É um tema que realmente me bota pra pensar. E muito. Se eu não tivesse... Tipo, se eu não tivesse tido chance, tudo bem, né? Daí... Mas eu tive. Eu fico com muito medo de esperar e me arrepender. E pensar, eu tive chances. Não aconteceu. E eu não quis. E uma foi recente. E eu fiquei tão feliz, assim, que eu tive uma chance recentemente. Que eu... Poxa, minha autoestima se levantou muito, sabe? Quando foi quase assim, eu... Opa! Não, eu fiquei... Ah, eu... Poxa. Eu fiquei me sentindo muito, sabe? Fiquei me achando. Mas... Pelo menos... Eu acho que é até pior do que eu tive chance. Porque no futuro, se eu me arrepender de esperar, eu vou pensar... E eu tive chance. E eu não quis. Se eu não tivesse chance... Aí, no futuro, o que eu ia pensar? Ah, mas nem tive chance também, sabe? Mas não, eu tive. Ai, que ódio. Me contem. Nos comentários, por favor. Eu gosto... Nesse tipo de assunto, eu gosto muito de saber da vida dos outros. Na verdade, eu gosto de saber da vida dos outros em qualquer tipo de assunto. Mas nesse em específico, me chamam muito mais atenção. Me contem. Vocês que já beijaram. Como foi? Com quem foi? Qualquer um? Com alguém que gostavam? Se arrependem? Se não se arrependem? Eu gostaria de saber. Gostaria de opiniões, assim. Por assim dizer, né? Vamos ver. Ai, já me bateu até uma... Uma tristeza. Como eu falei, eu queria não querer me importar com... Tipo... Com... Eu não queria não querer que fosse com alguém que eu gostasse. Que ódio. Por que eu sou assim? Então, faz o que? Vamos ver então, né? Por que não entrar mais nesse tipo de tema? Com uma cena de literalmente... Arrimendo, como eu falei antes, vomitando na boca do Denji. No primeiro beijo dele. Vamos ver. Em 3, 2, 1 e... Já. Ok. Vamos começar assim. É uma pelúcia do Pochita também me interessa. Coisas pra conseguir um trocado pelo pai e pela vida. Ele foi esculachado, monobola, sem um olho, sem um rio, endivinado. Um menino sonha alto, um verdadeiro adolescente. Quer beijar uma menina e ser tratado como gente. Foi traído, esquartejado e não é suficiente. Mas uma garota linda apareceu na sua frente e... Resolveu te dar uma vida tão boa. Mas isso tá tão perfeito como sua. Mas sempre tem alguém pra atrapalhar. Se você tentar, suas bolas vão chutar. Seu pai, ele foi atacado pelo demônio das bolas. Vou fazer qualquer coisinha e quem sabe ela me nota. Ele diz que leva a sério e vai responder direito. Só que na verdade é que ele só quer pegar nos peitos. Eu não tive peninha de você. Só não queria essa revista sujar. Essa infernal só grita e seu nome é Pauê. Pelo menos é bonita, vale a pena aguentar. Desde só não esperava o que vinha pela frente. Que essa infernal estava prestes a te enganar. Mas o desejo de um homem pelo sonho é ardente. Vale a pena me arriscar pros peitos dela apertar. Mais uma vez, o próprio se fudendo como pode. Uma escolha tão difícil pro meu sonho. Eu sou do que quando isso acabar sim, eu vou querer aquilo. E veriu só nascer e o universo agradecido. Finalmente é um dia pra completar a missão. Uma, duas, três, foi uma decepção. Não tem mais sentido, nem razão para viver. Quem diria que seu sonho fosse fazer tu sofrer? Tá vivendo cada dia como quem não quer nada. Não muda de expressão, sempre com a mesma cara. Com o pensamento, isso outro sonho foi igual. Da próxima vez certeza que eu vou passar mal. A Maquima te mostrou o bagulho é diferente. Que quem sabe de verdade isso é muito mais quente. E se quiser qualquer coisinha vai ter que se virar. Mas a saga desse beijo só tá pra começar. Cara, eu amo a Maquima, mas como vou recusar? Se a Ribeiro não tá falando que ela vai me beijar. Então vou dar a minha vida para isso conquistar. Vamos entrar nesse prédio, pois o Noida vai andar. Boa tarde pessoal, quer saber de uma coisa? A mulher, né? Dois peitos e pá, a mulher? É o maior inimigo do homem, né? Mas, maldito, é o homem que foge de seus inimigos, né? Boa tarde pessoal. Anda louco, mas tu deixe, eu só quero me livrar. Se o demônio tá pedindo o cara, é só entregar. Me dá essa faca assim, eu preso pela minha vida. Eu vou lá, mas quando eu voltar, quero um beijo de língua. Vroom, 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 rã, dã, 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 dã. Finalmente sai de lá, não deixa de para a manhã. Tempa ser de vida, tá me devendo um beijo. É uma paço e esperar, o gosto deve ser perfeito. Vira a boquinha, um beijo de língua. A rimena é linda, cara, quem diria? Esse beijo tinha tudo para ser perfeito. Vomitar na sua boca foi o único defeito. É, é uma cena assim, que eu fico muito feliz que o Anima foi censurado. O beat não acaba? Ainda bem que acabou, poxa, a música já acabou há séculos e o beat continua. Enfim, bom, eu gostei muito do música, ele fez realmente um bom resumo, bem versado até sobre a história do Danji e tudo mais, mas me chama muita atenção de como ele vai até trazendo as questões com a Power, com a Máquima, que a Máquima mostrou pra ele que tipo, que a pessoa certa, a CI é diferente e tudo mais, sabe? Daí ele vai lá com a Himena e ela vomita na boca dele, é um tanto quanto desmotivadora eu diria, é o tipo de coisa que eu fico muito feliz pela censura no anime, hein? Eu normalmente não gosto de censura independente do que seja, mas dessa vez eu gostei muito e muito mesmo da censura, hein? Poxa, meio censurado, eu olhei assim, e fiquei tipo... Enfim, mas eu gostei bastante da música mesmo, o resuminho assim do... ali de Tim Salman até chegar ali no ponto daquele beijo do Danji com a Remena e de como ele vai trabalhar as questões ali com a Power, com a Máquima, sobre ele querer ali a... o prêmio dele por ter salvado o gato da Power, depois de como a Máquima mostrou pra ele que poderia ser diferente, até o beijo traumatizante, eu diria. Enfim, mas me chama até muita atenção o modo que eu ia falando do Danji lá no início, né? Falando que ele era mono-olho? Mono-olho? Caolho? Não lembro. Falou alguma coisa sobre ele não ter olho, não ter o rim e se não ter uma bola, ele chama de mono-bola. Sobre até a questão da pelúcia do Pochita, que ele fala, pelúcia do Pochita me interessa? Poxa, também me interessa. Poxa, quem que assistiu Tim Salman e não tem interesse numa pelúcia do Pochita? Eu queria muito, hein? Mas não quero gastar dinheiro com isso agora, hein? Porque eu tenho um grande impulso em comprar pelúcias. Eu gosto muito de pelúcias, inclusive nesse momento, até já mostrei algumas vezes aqui no canal, mas eu estou olhando por trás do celular e estou vendo uma pelúcia de R$75,00 de um golfinho desse tamanho, mais ou menos, que eu comprei no ano passado ainda, no final do ano passado. Só fica parado ali em cima do travesseiro do lado da minha cama. Claro, né? Não vai fazer muita coisa, mas poxa, foi R$75,00 e eu tenho uma que eu paguei R$120,00 de uma orca guardada dentro do guarda-roupa. E tem mais alguma? Eu acho que não. Quando eu era menor eu tinha muitas e muitas. Mas depois aqui de um monte de eventos e tudo, acabou indo fora. Contra a minha vontade. Mas aí acabou indo fora, eu contei isso num vídeo meses atrás. Mas de forma resumida, aconteceu uma enchente enorme, enorme, enorme. E muita chuva e que destruiu telhados e tudo. E daí tudo encheu d'água, uma água podre e teve que muita coisa ir fora. De forma extremamente resumida e todas minhas pelúcias que eu amava foram fora. Mas aí, fora também que eu gastei muito dinheiro naquelas máquinas de pegar bichinhos de pelúcia. Então, o meu ponto fraco é bichinhos de pelúcia, né? Infelizmente. Mas eu gosto, hein? Poxa, se eu tivesse com mais dinheiro eu já teria comprado mais um novo além do meu golfinho. Acho que ele tá precisando de um amigo, hein? Acho que a minha orca também tá precisando de um amigo. Enfim. Bom, acho que não tem muito o que comentar sobre essa música aqui. Foi mais assim, pra ver a trajetória do Denji. Que me deixa um tanto quanto desmotivado. Bem desmotivado, na verdade. Mas... Por isso que eu gostaria da opinião de vocês sobre tudo que eu comentei lá no início do vídeo. Ah, não vou repetir de novo. Vocês assistirão lá, né? Se não assistir, você pula já pro final. Volta lá e assiste. E comenta lá o que eu pedi. Enfim. Então, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!